Forte, Danilo Forte, 15 e 13 é presença forte, o federal que é forte, 15 e 13 é ação, é mais forte. Amigos e amigas de Umirim, sou Danilo Forte, deputado federal. Meu número é 15 e 13. Nosso trabalho é marcado pela presença constante, pois percorremos o Ceará de ponta a ponta, ouvindo os anseios da população, vivenciando os problemas, colhendo sugestões e festejando conquistas. Em nosso primeiro mandato, lutamos e aprovamos o orçamento impositivo, orçamento este que garante que as emendas parlamentares sejam efetivamente executadas. Em Umirim, destinamos emenda de R$ 2 milhões para a recuperação de estradas vicinais, R$ 487 mil para a construção de passagens molhadas em Umari e Santo André. Garantimos R$ 350 mil para a construção da praça na rua Nossa Senhora da Natividade, R$ 290 mil para a reforma da Praça da Matriz. E lutamos pela restauração da BR-222, com a variante na Curva dos Frios e na Travessia Urbana de Umirim. No combate à seca, viabilizamos recursos de R$ 450 mil para a obra de abastecimento d'água nos frios. E asseguramos a instalação de chafariz nas comunidades do Zé Estevam, Escola Agrotécnica, Santo André e o Marizinho. Além disso, destinamos R$ 4 milhões para as obras de esgotamento sanitário na sede do município. Peço seu voto para, junto com o prefeito Zé da Marieta e todas as lideranças do município, continuar fazendo um Umirim mais forte. Meu nome é Danilo Forte, meu número 1513. Forte Danilo Forte, 1513 é presença forte, o federal que é forte, 1513 é ação, é mais forte. Estamos com o deputado Danilo Forte, primeiro, pelo comprometimento dele que ele tem com o nosso município, respeito ao grande trabalho que ele tem feito lá em Brasília, não só pelo município do Mirim, mas todos os municípios do estado do Ceará, uma pessoa séria, um homem lutador e, mais importante, participativo em todas as ações do nosso município. Por isso o Mirim destaca o Danilo Forte. Forte Danilo Forte, 1513 é presença forte, o federal que é forte, 1513 é ação. É mais forte